Seja na savana, no mar ou em florestas, os maiores predadores estão à espreita. Como a sucuri, uma poderosa serpente que pode alcançar até 10 metros e pesar mais de 100 quilos. Logo acima na escala, encontra-se o leão considerado o terceiro maior predador do planeta. Uma poderosa caçadora, que causa medo em suas presas quando está em bando, a orca fica com a medalha de prata. Pode atingir 6 toneladas e 9 metros de comprimento. Dentre os predadores do reino animal, o tubarão branco é o mais agressivo, rápido e ágil. Uma única mordida já é fatal. Pode saltar para fora da água atrás de uma vítima.